Salve quebra na esquita, minhoca na voz começando mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada Meus delício, meus consagrados Mais um sonho se realizando né, mais uma... como é que eu posso falar pra vocês? Mais uma nova fase do canal também né, mais uma etapa nova Tô muito feliz né, disso tá acontecendo na minha vida Todos os meus planos, os meus sonhos se realizando Graças a Deus primeiramente né, sem ele eu não sou nada E gente, no decorrer desse vídeo fica até o final pra vocês entenderem O que que vai acontecer, o que que tá acontecendo Por que rapaziada que eu tô falando pra vocês até o final? Porque é uma coisa assim, eu voltando de lá né, a gente... pra quem viu aí A gente já pegou o carro novo né, e eu voltando lá de Santa Catarina Não consegui gravar muita coisa pra vocês, na verdade eu nem gravei nada né Comecei a gravar, mas eu tive até que parar de gravar Porque eu vim dirigindo o carro de lá, saí de lá, era umas duas horas da tarde Cheguei em casa, eram oito horas da noite Vim sem parar, só parei no posto pra fazer um abastecimento Já tava chegando aqui em Londrina, pra ir no banheiro mesmo sabe Eu não parei pra nada, nem pra comer, nem pra nada Tava muita chuva, eu peguei chuva de Santa Catarina até Londrina Mano, muita chuva, muita chuva mesmo, teve horas que tipo eu não conseguia nem dirigir Tá ligado? Meu, isso filme na frente, no parabrisa, tá ligado? E foi muito louco, foi um negócio muito tenso Meu, apavorado, sozinho, aquela chuva monstra E eu louco de vontade de chegar em casa logo, rápido Mas enfim rapaziada, cheguei Deu tudo certo na viagem, graças a Deus A gente tá aqui com o carro, ó O carro tá aqui, daquele jeitão, top demais E eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó Esse mês tá um mês bem chuvoso aqui em Londrina, mano Já já vem chuva, o carro tá bem sujo, tá galera? Mas eu vou mostrar alguns detalhes pra vocês aí no vídeo agora Mostrando o carro meio por dentro, tudo certinho E dizer pra vocês uma coisa galera Bom, primeiro, depois no final do vídeo Fica até o final que eu vou falar pra vocês aqui Que eu realmente quero falar Tô com a chave dele aqui Chava na canivete Galera, gostei muito do carro Depois eu vou fazer um vídeo dando um rolê no carro, né Onboard Pra vocês estarem junto acompanhando Muito feliz, mano Muito feliz mesmo com o carro Ó, a frente, velho A frente desse carro é animal, mano Só desconsidera a sujeira, tá? Porque o carro tá bem sujo Por conta das chuvas e tudo mais E inclusive eu nem lavei ele ainda Tá bem sujão Só bati uma água quando a gente chegou E daí depois já choveu Não consegui fazer o vídeo Mas ele tá aí, ó Essa frente desse carro Meu, é o que há Esse farol, cara Eu não tenho palavras pra descrever, cara Quanto esse carro é lindo É sensacional, tá ligado? Eu vou até colocar ele ali Mais pra frente ali Acho que eu vou pôr agora Vamos pôr agora? Tem umas coisinhas pra fazer, né Lógico, né A gente tem que dar um talentinho, né Aqui tá, tá vendo? Vocês podem ver que tá esbranquiçado Isso aqui depois a gente vai fazer Com revitalizador, né Cara, essa cor, eu vou ser sincero pra vocês É uma das cores mais bonitas que eu tenho Que se incomiga nesse carro É esse dourado, tá ligado? Ele é dourado no documento O carro, mano, tá nas 18, né Como foi falado nos vídeos passados Rodas Aero 18 daqui é Sorento Esse retrovisorzinho aqui a gente vai ter que ligar, ó Vamos ligar ele A seta que não tá Foi ligar, né Ai, o carro tá bem sujão também, hein, galera Tá bem sujão Mas depois a gente vai gravar uns vídeos aí Fazendo Dando um talentão nele Tudo mais Vamos pôr ali na frente ali Olha como é escuro aqui dentro, mano Muito escuro, velho Vou até baixar os veios aqui Vamos baixar os veios de trás Aí Então tá aqui, galera O carro tá aí, tá sujão, tá Que nem eu falei pra vocês A gente vai gravar um vídeo lavando ele Dando um talentão Mas é porque Por conta da chuva Eu não vou nem lavar Porque senão a gente vai perder Todo o trabalho, né, mano Todo o processo Mas a gente vai dar uma lavada nele, sim Olha que top, mano Você tá maluco Eu tô Tô apaixonado por esse carro aqui Uma coisa que eu Mostrar pra vocês aqui também Depois Ah, depois eu mostro Bom, galera, é o seguinte O que que eu ia falar pra vocês? Eu já vou ser meio curto e grosso aqui na conversa É... O que que eu quero fazer? Na verdade, assim Eu comprei o carro, tudo mais O carro é bonito O carro legalizado, né Legalizado baixo Legalizado LED no farol Muito top Só que assim, mano Eu... De verdade Eu não sei Parece que não bateu o coração Tipo, mesmo tempo que eu realizei o sonho Né Uma vontade grande de ter esse carro Eu cheguei em casa, assim, sabe Não era... Eu não cheguei tão feliz Quanto eu cheguei Quando eu recebi Quando eu comprei o Golf Né O Chapolin Quando eu comprei a Saveiro Eu não fiquei tão feliz, tá ligado, galera? E é uma coisa que, tipo assim Eu realizei meu sonho, né Óbvio Realizei o meu sonho Mas... Como que eu posso falar pra vocês? Só que eu comprei um carro pronto E pro canal Querendo ou não É... Eu não vou ter tanto projeto pra fazer nele Se você tá entendendo Tipo assim Eu tenho que pensar assim O pessoal fala Ah, minhoca Mas... Você tem que pensar Ah, você tem que comprar um negócio que você goste, né Independente de canal ou não Tem que ser um carro que você goste Que você se sinta feliz E tudo mais Bem Isso é verdade É realidade Quando eu fui comprar esse carro Eu pensei isso Falei, mano Eu tenho que comprar um carro Não só pro canal Mas eu tenho que comprar um carro Que me atenda Que me satisfaça Que me deixe feliz Que eu possa levar minha família Pra onde eu quiser Que eu possa viajar Que eu possa fazer As minhas correrias também Do dia a dia Porque, querendo ou não A única coisa que eu tenho pra me locomover É o carro, né É o meu carro Eu não tenho moto Eu não tenho nada Então, assim Eu só vou ter esse carro aqui Pra me fazer os corres Tudo mais É... E é muito foda Tá ligado, galera Falar pra vocês Porque, tipo assim Ao mesmo tempo que eu quero Eu não quero E realmente Eu vou falar pra vocês Aqui agora Eu vou fazer Poucos conteúdos Com esse carro E vou passar ele pra frente Tá? Não vou ficar com o carro Eu vou vender ele Por quê? Porque É isso, mano Eu... Foi como eu falei pra vocês Eu preciso de um carro também Que eu possa gerar conteúdo Pra vocês Trazer Conteúdos diferenciados E eu tô recebendo Algumas propostas Algumas parcerias Aí bem legais Que vão agregar Né? Pro canal Que vão somar Pessoal Que tá fortalecendo demais Aí Tá tentando me ajudar Sempre no que eles puderem Então o que eu tenho Que eu tenho que falar Pra vocês Eu vou vender o carro Tá? Eu não vou ficar com o carro Vou ficar com o carro Por uma curta temporada E é Eu sei que às vezes Muita gente vai me criticar Aí Vai falar mal Mas, meu Mas de verdade Eu vou Eu acho que eu vou vender Eu vou vender Não vou ficar com ele Eu tô com alguns outros planos Aí em mente, galera Tá ligado? É Alguns outros carros aí Que Vem me despertando A vontade De fazer projeto E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Vocês como inscritos do canal Eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito Dessa minha ideia De projeto Que tá vindo Infelizmente Eu não posso dar spoiler agora Tá? Do que que vai ser Esse projeto Mas Eu já tenho até O carro em mente Né? Na realidade Foi o seguinte, galera Antes de eu comprar Esse carro Eu já tinha ido ver Um outro carro Que era o carro Que eu tenho vontade Também de trazer pro canal Só que Eu conversei com o dono do carro Tudo mais E a gente não conseguiu Entrar em valores Né? A gente não conseguiu Entrar em valores Só que daí Depois que eu fui viajar Buscar o carro Ele me chamou de novo E a gente conversou Né? E ele falou que Tava aberta a proposta Tudo mais Mano Tipo Se ele tivesse me avisado É Acho que Uma semana antes Três dias antes Eu não teria ido viajar Pra comprar o Civic Tá ligado? Mas enfim Deus sabe o que faz Eu acho que Eu não fui à toa Lá buscar esse carro Teve muito conteúdo Que eu produzi Pra vocês Né? A gente tem uma história No canal E... Oi, chuva Fala um sexta Vai vir chuva Rapaziada? Enfim, mano É isso que eu queria Falar pra vocês É... Eu vou tentar Negociar o carro Vender o carro E... Eu vou tentar Também pular Pra outra etapa Né? Que é essa etapa Que eu quero tanto trazer E que lembrando Rapaziada É... Eu vou vender esse carro Pra realizar um sonho Mais um sonho, né? E um sonho de infância Tá? Um sonho de criança Um sonho de adolescente E eu espero Que vocês estejam Nessa comigo Me apoiando Me dando Mano Eu tenho certeza Vocês vão curtir Tá ligado? Vocês vão curtir Então o Civicão Tá aqui Tá mostrado pra vocês A gente chegou São e salvo Tudo certinho E vai vir muito Conteúdo legal Com o Civicão Porém A temporada vai ser curta Firmeza? Tamo junto Rapaziada Forte abraço É nóis Não esquece de fidelizar Valeu!